E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doubtless, trazendo super novidades antecipadas diretamente do servidor de testes. Colheita sombria, finalmente o evento de Halloween chegando ao Doubtless. Olha a Ramsgate, tudo escuro, cara. A luz de luar. Cara, muita, muita coisa nova. Rumores, coisas na loja, muitas missões para a gente. E também a coroa dos ocultos, que a galera estava super ansiosa. A gente vai conseguir aqui, através da missão de eventos, invocação dos ocultos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre as novidades? Mas antes de falar sobre as novidades, vamos dar uma olhada aqui em Ramsgate? Uma olhada rápida. Olha só, quem não está acostumado com Ramsgate, né, escuro? A galera nova do Doubtless. Tá aí. Colheita sombria nada mais é do que evento de Halloween aqui para a gente no Doubtless BR, né? Ó, concluo uma caçada de invocações. Já até fiz, ó. Vou ganhar a moeda da colheita, que é a moeda do evento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso daí. Temos coisas novas ali nas anotações misteriosas. Eu vou ficar devendo para vocês os presentinhos novos. Porque aqui no servidor de testes, pelo menos eu procurei e não achei. E aqui é muito mais fácil, né? Aqui eu posso procurar em câmera livre, né? E não achei. Vamos lá. Se você é leal, mate um behemoth de um elemento radiante enfurecido. Acho que essa missão aqui é antiga, tá? Mas pode ser que seja nova. Tem tantas missões. Galera, tem sete rumores, no mínimo. Só das armas. Tá vendo essa arma aqui que eu tô usando aqui? Esse pique de guerra? Então, vai ter um rumor para conseguir. Isso aqui, tudo por tempo limitado. Galera que não tá jogando Doubtless, entra aí. Muita coisa por tempo limitado. Dia 21 de outubro vem essa atualização aqui. E a versão, uma versão diferenciada do Surround, que em inglês estão chamando de Bloodshot, né? Vai vir uma variante do Surround, variante sangrenta, cara. Olha só. Que diferente, né? Pode ver aqui, ó. Cheio de abóbora em Hamsgate. E é isso. Pra galera nova que não sabe e nunca viu aí a Hamsgate de Halloween. Então, só reforçando, tudo por tempo limitado. Vai ter muitos rumores. Um rumor pra cada arma. Falando em evento, você tem que falar com o Ossin Serão. O Ossin Serão é o NPC responsável pelos eventos. Uma aqui é a loja dos eventos. Tem essa máscara aqui sinistra. Temos aqui a moeda do evento, a moeda da colheita. Tá? Que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. A máscara do Gatuno. Isso aqui é a máscara do Surround. Máscara do Rift Stalker, do Shrike. Tem esse gatinho, que é uma curiosidade. Lembrando que curiosidades são itens consumíveis, né? Você usa e gasta, né? Olha só, cara. Esses fogos aqui que eu já trouxe pro canal. Esse sinalizador que tá bugado. Temos emblema de estandarte, que é esse símbolozinho aqui no meio. O tecido de estandarte, que é esse corte aqui no tecido. Bacana. E a abóbora fascante. Cara, esse gatinho é muito bonitinho, cara. A gente se transforma no gatinho, ó. É o filhote do Rift Stalker, será? Bem, de novidade do ano passado, acredito que sejam realmente esses aqui. Mais o gatinho. O resto é tudo do ano passado, a mesma coisa. Teremos muitos outros rumores. Talvez você precise entrar aqui, ó. Se você é novo no jogo, entra aqui nessa parte de rumores. Talvez apareça aqui pra você comprar. Como eu já sou antigo no jogo, talvez não apareça aqui algum rumor pra mim pegar e fazer. Beleza? Os presentinhos continuam, tá? Tem aqui os presentinhos antigos. Eu vou esperar realmente a atualização de quinta-feira. Se chegar novos presentinhos, eu vou fazer um vídeo especial com todos os presentes pra galera que não pegou a primeira semana do aquecimento da colheita sombria. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes aqui as armas que a gente vai conseguir através de rumores. Vamos lá. Ah, então teremos armas aí com o tema de Halloween da colheita sombria. E teremos rumores que a gente vai ganhar esses transmogs de graça, tá? É só fazer as missões. Os rumores nada mais são do que várias missões em uma missão só principal, tá? Essa aqui é a golpeadora. Vamos pra próxima. Temos aqui a repetidora dos ocultos. Tem ela aqui, ó. Ah, tem um olhinho aqui, ó. Ô, louco. Sinistro, hein? Mó bocão. Grandona essa repetidora, hein? O pique de guerra já mostrei pra vocês. Vou mostrar mais em detalhes aqui. Bacana esse pique. A foice corrente. Foice corrente bonita, né? Que eram os detalhes aqui no olho, ó. Bacana. Hora do martelão, cara. O martelo, olha, rapaz. O tamanho desse olho aqui. Gigante. Tem um detalhe de um chifre, ó. Da hora as munições ficam ali. Bonito esse martelo. Machado. Tem um zoião aqui. Dois chifres. Ou dois dentes, né? Aqui de frente. Não tem muita novidade de frente. Mas aqui, tá aí. O machadão. E por último, não menos importante, a nossa espada do evento da colheita sombria que a gente vai conseguir através de rumores. Cara, curti demais. Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Vamos dar uma passada aqui na loja pra gente ver o que que tem. Que a galera tá ansiosa por essa cabeça de abóbora. E ela tava pra mim aqui em armadura. Aqui, ó. Ela tá em armadura. Ela não chegou antes do dia 21. Talvez no dia 21 ou dia 28 chegue. Praticamente é certo dessa cabeça de abóbora chegar pra gente aí no Dautress na loja, tá? Temos esse transmog aqui. Do último vídeo que eu mostrei pra vocês não tem muita diferença não. Mas a gente vai ter uma abinha aqui. Evento dentro da loja. Com itens de Halloween. Muitos, muitos itens. E essas armas aqui são desse ano. São armas mais bonitas, né? Do que do ano passado. Como eu falei pra vocês no último vídeo. São melhorias das armas do ano passado. Beleza? Show de bola. Isso tudo na loja. Vamos falar agora sobre as moedas do evento, né? Uma pergunta que todo ano, todo evento a galera sempre me pergunta como que consegue as moedas do evento, né? A moeda vai se chamar moeda da colheita, né? Que é justamente da colheita sombria. E a gente vai conseguir fazendo missões relacionadas à colheita sombria, né? Por exemplo, essa missão aqui da aba de eventos, né? Missão Invocações dos Ocultos. E a gente vai conseguir também quebrando partes dos Behemoths. Durante as caçadas a gente vai conseguir essas moedas, tá? E lembrando que Behemoths sombrios dropam mais moedas dos Ocultos, tá? Então fique bem ligado nisso. E outra coisa, provavelmente durante as intensificações, caçadas normais, ano passado foi assim. Durante as partidas normais a gente conseguia e eventos também. Então essas moedas são bem fáceis de conseguir. Ano passado sobrou moedas. A galera tinha muitas moedas dos Ocultos. Então acredito que você não vai ter problemas com essas moedas. Além dos rumores e tudo mais. Vai ter missões também que vai dar moedas dos Ocultos. Então fiquem tranquilos, tá? Que a gente vai conseguir muitas moedas nesses eventos. Lembrando que a variante do Surround não vai chegar nesse dia 21, tá? Com o colheita sombria e a nova Hamsgate aqui escura. Vai chegar só na próxima semana, dia 28 de outubro. Eu vou trazer o vídeo antecipado também pra vocês que eles falaram que vão abrir o servidor de testes aí pra gente fazer essa gravação dessa nova variante do Surround. E vamos partir pro que interessa que eu sei que vocês estão doidos por isso daqui que é a Coroa dos Ocultos. Muita gente me pergunta até hoje como que pega essa Coroa dos Ocultos. E nesse vídeo agora eu vou passar todas as informações e dicas pra você conseguir a Coroa dos Ocultos, tá? Eu fiz um vídeo ano passado, a galera não deu muita atenção e é por tempo limitado. Essa Coroa você só consegue pegar no evento da Colheita Sombria. Durante o evento da Colheita Sombria a gente tem essa abinha de eventos que justamente dá acesso a invocações dos Ocultos que nada mais é um Surround diferenciado que a gente enfrenta ele. Enfrentando esse Surround, tá até aqui na direita, existem oito braseiros, né? Seriam tipo esses braseiros aqui que tá mostrando aqui na parte de eventos, tá? Você tem que eliminar o Surround quando o sétimo braseiro tiver aceso. Se os oito braseiros tiverem acesos você perde, automaticamente você perde. E você só consegue a Coroa dos Ocultos eliminando o Surround entre o sétimo e o oitavo braseiro. Parece difícil? Parece complicado? Mas não é. É bem fácil. E eu tô trazendo uma build aqui super tranquila não é tão difícil de fazer essa build e você não vai precisar fazer não ter tanta habilidade com essa build. Algumas coisas são um pouco difíceis de conseguir mas com esforço eu acho que vocês conseguem. Pique de guerra do Uska mas pode ser o pique de guerra do Pângaro eu botei o do Uska aqui pra facilitar a nossa build. Botei aqui catalisador, bem importante. Caça Éter o especial Nascente Selvagem o mod Ponta do Executor esse mod aqui você consegue na loja da Dama da Sorte. Se você não tiver esse mod você pode colocar outro mod não tem problema mas esse aqui vai ajudar bastante. Como eu já falei vinculei a arma do Pângaro isso aqui é bem importante. Coloquei aqui a Unicélula da Disciplina Red, posso colocar outra? Pode, mas o desempenho não vai ser o mesmo. Lanterna do Shrike com catalisador capacete do Surround com dominação peitoral do Kill Shot com Selvagem luva Tesse Tempo com Astúcia bota do Malkarion com Ácida. Importante, os Elixires que a gente vai usar e realmente os Elixires fazem a diferença fiz vários testes aqui e essa combinação foi a melhor. Elixir mãos rápidas pra dar velocidade de ataque frenesia pra dar dano e mãos pesadas que é muito bom esse aqui tem que ter então vai ajudar bastante. Nossa build ficou Astúcia Caça Éter Catalisador Dominação Selvageria Ácida e mãos pesadas ignore-se mãos pesadas que vem da arma do Pângaro. Ufa, falei demais falei muito rápido então essa build aqui vai te ajudar bastante. Qual a ideia? A ideia é a gente chegar no evento eu vou fazer o mais fácil aqui pra vocês entenderem existe o Invocação dos Ocultos mais fácil que você não vai ganhar a Coroa dos Ocultos e existe o mais difícil vamos no mais fácil pra vocês entenderem como que funciona só lembrando existe o Surround e oito braseiros a gente tem que eliminar ele antes dos oito braseiros então você vai ter que fazer isso uma vez ou até três vezes quatro vezes até conseguir no começo parece bem difícil mas depois você vai pegar o jeito e quando você pegar o jeito você vai poder ajudar os seus amigos e tudo mais pode fazer em grupo, Red? pode fazer uma dica muito mas muito importante não apague os braseiros você tem que fazer isso de primeira por que, Red? porque os braseiros quando são acesos sozinho eles demoram pra ser aceso se você apaga um ele acende muito rápido então fica a dica aí tente fazer de primeira se não conseguir fazer de primeira tente novamente essa é a ideia eu vi muita gente andando passado passando mal nesse evento não conseguindo fazer achando difícil porque justamente ficava apagando os braseiros tá? então qual é a ideia principal? pra gente conseguir a coroa dos ocultos só resumindo aqui usar os elixires vamos ao roteiro usar os elixires tirar a maior vida possível dele deixar ele com 25% de vida que seria um pedacinho do coração dele e depois quando acender o sexto braseiro a gente eliminar ele porque vai dar o tempo do sétimo braseiro acender tá? como esse aqui é o mais fácil talvez a gente não consiga talvez ele morra rápido lá no mais difícil funciona essa build funciona na versão mais difícil desse evento tá? dessa missão aqui então bora a marca gélida a gente tem que botar ou na asa ou na cabeça tá? porque vai ser o dano atordoante tá? o dano atordoante é muito importante vamos tentar encher aqui ó enchemos o especial solta e quebra a cabeça dele vocês viram que feriu o bicho todo essa é a ideia isso vai ajudar no mod também isso vai ajudar muito no mod ó ferimos vamos encher os especiais aqui é pra você encher o especial e tirar a vida dele fica de olho na vida dele ó lá metade da vida encheu o especial disciplina a tordoa ó metade da vida parou de bater bate só mais um pouquinho pra garantir agora a gente vai esperar ó os braseiros tem três braseiros acesos aqueles ali estão apagados a gente vai esperar o sexto braseiro acender quando o sexto braseiro acender a gente começa a bater nele tá? os elixires vão durar até lá os elixires duram bastante tá? porque a gente tá com o catalisador ó fica bem próximo dele vamos matar o clone logo ó o quinto matar logo esse clone usa o catalisador beleza ótimo se ele ficar com esse negócio na cabeça melhor ainda lembrando que a gente só ganha a coroa dos ocultos na versão mais difícil tá? na versão mais fácil a gente não ganha a coroa dos ocultos vamos bater nele aqui uso especial como ele é a versão mais fraca talvez a gente mate ele eu tô pegando leve aqui pra não matar morreu deu certo deu certo fui devagarzinho isso que a gente tem que fazer no mais difícil tá? essa aqui é a versão mais fácil é mais pra você treinar pra galera que tem dificuldade e acendeu o último braseiro ah se acender os oito braseiros eu perco perde cara demora bastante né? você tem que toda hora voltar pra Ramsgate e depois ter que fazer isso tudo de novo é bem demorado agora a gente vai na versão mais difícil eu não vou cortar o vídeo pra justamente vocês verem como que funciona parece fácil porque aquela é a versão mais fácil na versão mais difícil a gente vai ter que bater muito muito nele mas cara o elixir de atordoamento ajuda demais eu coloquei um caça éter porque normalmente no final ele fica etérico então ele ficando etérico a gente vai dar mais 50% mais 50% de dano mais o dominação mais o catalisador então isso vai ajudar muito duas informações que eu esqueci de passar para vocês é o seguinte tem outra forma de você conseguir a moeda da colheita sombria é através de estátuas espalhadas do Shuroud como se fosse uma múmia do Shuroud nas ilhas você tem chance de conseguir a moeda do evento mas vai ser muito fácil conseguir a moeda do evento outra coisa rumores dessas armas esqueci de falar para vocês que para conseguir essas armas os rumores delas a gente durante o evento da colheita sombria vai ter que focar na cabeça e na cauda dos berrimotes sombrios então durante o evento foque na cabeça e na cauda dos berrimotes sombrios então vamos lá a gente tem que colocar a marca gélida na cabeça ou na asa dele de preferência na cabeça usa a disciplina disciplina vai ser muito bom aqui porque a gente vai atordoar ele solta o especial para estourar a marca gélida e ele ficar todo ferido o especial esse especial que eu coloquei aqui para vocês ele dá 30% de chance crítica então isso vai ajudar muito disciplina vai ajudar na questão do atordoamento ele vai cair atordoado usa o especial aqui a ideia é tirar a maior vida dele possível a gente tem que deixar ele na alma bate muito nele mas fica de olho na vida dele vou sair fora aqui que eu quero encher o especial disciplina não está ativo o dominação vai trabalhar demais aqui vamos encher os os especiais já vou soltar um aqui soltei dois sem querer na verdade eu queria acumular o especial vamos acumular o especial bate bastante nele deixa ele na alma mesmo encher aqui bater até mais um pouco ele está quase atordoando quando ele vai soltar o clone ótima hora dele soltar o clone a gente mata o clone beleza disciplina sexta sexto braseiro é agora que a gente vai bater nele solta o especial e vai batendo nele sexto braseiro cara tem que bater muito nele pra quando chegar o sétimo ele falecer agora esquiva não consegui esquivar não tem problema usa o disciplina que eu falei pra vocês viu como disciplina vai ajudar ele faleceu sete de oito braseiros viu que mal eu matei ele já veio oito braseiros ali então use o disciplina pra atordoar interromper ele você ganhar chance crítica tá não é difícil o que você tem que focar é tirar o máximo de vida dele ficou com 25% de vida bate mais um tempinho bate uns 10 20 segundos ali que você vai conseguir deixar ele praticamente na alma e aí você usa o disciplina pra te ajudar na questão de interromper como eu já tenho a coroa dos ocultos eu não ganhei a coroa dos ocultos aí vocês viram que eu não ganhei porque eu já tinha desde o ano passado além da coroa dos ocultos você vai ganhar também um título tá vou mostrar pra vocês daqui a pouco a coroa dos ocultos a galera me pergunta muito red posse com outra arma ano passado eu trouxe uma build de martelo mas muita gente não curtiu jogar de martelo eu acho martelo a arma mais fácil de você fazer isso tá aqui a coroa dos ocultos eu já tinha ela por isso que eu não ganhei ela naquele momento então é isso galera eu vou ficando por aqui não esquece o seu gostei ajuda muito quem puder usar a tag epic a tag de criador você pode usar no doubtless fortnite jogos da epic store a tag é headshot rj tudo maiúsculo tudo junto headshot rj maiúsculo tudo junto muito obrigado por todo o apoio lembrando se você não conseguir pegar a coroa dos ocultos calma relaxa tenta novamente eu tive que tentar várias vezes ano passado pra conseguir pegar em outras contas ajudei a galera também então fica tranquilo que você vai conseguir com certeza a gente se vê no próximo vídeo valeu enozios fui a gente se vê E aí